A Nilton Brossi Tu estás sempre a dizer Não te amo porque Não posto a nossa relação para o mundo ver Não importa o esforço que faço Para te agradar A verdade que é curta não vou demonstrar Para o mundo que só ama de verdade é quem mais postar Ai, ai, ai O importante é que eu cuide de ti como um troféu Mas tu queres viver pros outros Então não muda-se a mais Ai, ai, ai Cada minuto aproveita Amor E viver o nosso amor Ai, ai, ai E viver o nosso amor Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu não entendo O porquê que tu Tu queres plateia Pra existir o nosso amor Se Deus consagrou Se Deus consagrou Não precisamos Nós Que mais ninguém aprove nada A verdade que é curta não vou demonstrar Para o mundo Tu Que só ama de verdade é quem mais postar Ai, ai, ai O importante é que eu cuide de ti como um troféu Mas tu queres viver pros outros Então não muda-se a mais Ai, ai, ai Cada minuto aproveita Amor E viver o nosso amor Ai, ai, ai E viver o nosso amor Ai, ai, ai Ai, 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 ai Portanto esquece o mundo Lá fora e vem Abraçar Me beijar Põe a mão no peito E sente o que está dentro É o meu amor a chamar por ti Então com o coração Ai, 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 ai Cada minuto aproveita Cada minuto e cada hora E viver o nosso amor Ai, ai, ai E viver o nosso amor Ai, ai, ai Ai, ai, ai De novo Põe a mão no peito Põe a mão no peito